Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Coel Oliveira, eu acho que alguns já sabem, né? Então seja bem-vindo, eu vim falar pra vocês hoje sobre uma base, essa base aqui, eu vou deixar a foto dela aqui no cantinho um pouco, essa aqui, acho que é Conoi. Eu vou experimentar ela, me falaram que ela é muito boa e eu vou experimentar aqui pra vocês, eu vou falar se ela realmente é boa ou não. Já fiz aqui, já passei o corretivo, já fiz os meus olhos, que eu quero ele bem mais simples hoje, tá uma cozinha mais fraca e vamos experimentar a base e eu vou falar pra vocês se ela realmente presta ou não. Ela é uma base, acho que da Itália, mas eu encontrei ela no centro de Recife, vocês se gostarem, podem comprar ela pela internet também. Ela é R$15,99 na internet e na loja física ela é R$17,00. Então vamos ver se ela realmente é boa. Eita, torço muito pra que seja, porque... Vamos lá. Olha, ela tem uma cobertura boa, muito boa e é um produto barato, bem baratinho, bem em conta, né, pra gente comprar e não ficar sem base. Então pra vocês que não tem a loja aí perto de vocês, podem comprar pela internet. Eu gostei muito, sinceramente, eu gostei muito. Eu achei que a cor que eu tivesse comprado tinha sido um pouco mais branca, mas não é não, graças a Deus. Então... É uma base que tem uma cobertura boa e ela não craquela. Quando eu sei que a base craquela, eu já sei na hora. Então ela é uma base muito boa, muito boa mesmo. Olha só isso, uma cobertura muito boa. Maravilhosa, gente. Eu amei. Muito, muito boa. Eu devia ter comprado mais. Usem e abusem dessa base. Depois eu vou ver se eu deixo o site aqui embaixo ou no... Enfim, eu vou deixar o site, algum lugar aqui pra vocês pesquisarem sobre esses produtos, que é o primeiro produto que eu uso dessa marca. Já vi muita gente usando, mas eu ainda não tinha usado e eu gostei muito. Sério, muito boa. E é baratinha. Então aqui no meu canal, os produtos baratos a gente vai testando, ok? É assim que funciona. Gente, é muito boa. Eu gostei muito. Olha a minha pele. É uma coisa linda, maravilhosa. Eu amei. Caramba. Olha isso. Gostei muito. Sério. Usaria... Vou usar ela toda. Com certeza e vou comprar mais. Assim que eu for em Recife, porque eu moro um pouquinho longe do centro de Recife. Assim que eu for lá, meu amor, comprei de novo. Porque eu adorei. Sério. Amei. Eu achei ela, assim... Não sei se dá pra comparar muito, mas ela é tão boa quanto a Mouriquei. Pra mim, eu achei. Ela tem uma cobertura mais fina. Ela tem, sim, uma cobertura mais fina. Você tem que caprichar um pouco mais na cobertura. Mas ela é tão boa quanto. Sério. Eu gostei muito. Talvez seja idiotíssima e eu comparar, mas... É uma base que pode ser uma réplica perfeita, assim. Tipo... Em falta da Mouriquei ou de outras bases muito boas. Essa aqui é baratinha. E o frete é baratinho também. Eu ainda não vi, mas a moça que me vendeu também aqui essa base, ela disse que é super baratinha. Baratinho o frete. E aqui, ó. Entra conoi, cosmético.com.br. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa base e vai valer super a pena. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui minha maquiagem. O vídeo vai ficar muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Porque eu realmente gostei muito. Não é papo furado. Não tô ganhando nada pra fazer isso. Lógico. Mas eu gostei muito mesmo. Então comprem essa base. Comprem a blusa. Porque ela é muito, muito boa. Eu adorei. Beijo. Obrigada. Dê like. Tá? Se inscreva se você não é inscrito ainda. Eu te espero aqui todos os dias que eu postar o vídeo. Toda vez que eu postar, eu vou avisar lá no Facebook e no Instagram. E no WhatsApp também. Grande beijo. Obrigada. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.